Oi pessoal, centro da cidade interditado, uma construção ali, o pessoal vai colher o material, aí tem aqui uma reta de escavadeira, vai entrar para executar o serviço. Aí por isso a rua foi interditada, mas sem aviso, né? Lago da Pedra, vai fazer muita poeira, para evitar acidente, aí interditaram a rua. Rua Senador Turino Freire, na subida da ladeira aqui, após o antigo Sin Oriente, hoje Câmara Municipal, do Armazém Paraíba, né? Tradicional loja. Aqui a esquina do Bradesco, onde era o Banco Econômico. E aqui a rua interditada, a pessoa aqui acaba de ter que retornar. Rua Senador Turino Freire, na subida da ladeira aqui,